Música Oi gente, aqui é o Kevin, espero muito bem para mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer para vocês mais um episódio da nossa série de... Parkour com o Matheus Sim, mentira, é Corrida de Parkour, cara Porém, o nome da série já era Parkour com o Matheus, o nome dessa temporada Corrida de Parkour Porque estamos em um mapa de Corrida de Parkour junto com o... Matheus, fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus Sim, e bom galera, primeiramente eu queria agradecer o apoio que vocês estão dando nessa série maravilhosa, maravilhosa e maravilhoso, tá ligado? Ai, maravilhoso, amiga Desculpa, estou muito feliz hoje Mas galera, por que eu estou de óculos, eu tenho que retardar desde esse mental É nóis galera, então vamos aqui começar Matheus, are you ready, bitch? A gente tem que continuar essa parada aqui que é muito difícil, velho Sim, vamos continuar então? Bora Bora, vai, começou sem choro, vamos que vamos Mano, você está de óculos, é sério isso? Não, agora eu não estou mais, agora eu estou de boa, agora eu estou sem óculos, agora eu estou tranquilana Você aprendeu aqui como é que faz o Parkour aqui? Eu nasci, na verdade eu nasci sabendo, sabe? Ah, é, é É sério, é sério Ô, consegui? Você nasce sabendo assim? Aham O médico falou desde o começo, quando eu estava na barrigada da minha mãe, falou Caraca, esse menino vai ser muito inteligente E eu nasci fazendo as coisas, tá ligado? Só que eu sou burra e não sei fazer nem o Parkour no Minecraft Ah, ô, a placa está falando que é para cair num buraco, mas eu estou com medo Espera, espera, me espera, me espera Você pode me esperar? Você morreu? Não Nossa, que ruim Claro que não, eu me joguei para ficar atrás de você, você não se sentir mal por causa disso Ah, então você é dessas, então Óbvio, né? Eu quero ajudar o próximo sempre Boa Pulei no buraco, estou nem aí Ó, pulei também Tem um outro buraco aqui, mas eu não vou cair não Nenhum Ah, vai sim Ah, ô Tá sem graça isso aqui, Bibi Hã? Tá sem graça isso daqui Eu, como assim, velho? Por que tá fácil para você? Não, porque não dá para mim bater em você Ah, então esse é o choro, né? Que todo mundo tem É, porque eu queria te dar um sapo para te depupar Putz, grilo, acabou o meu efeito, Matheus Oh, peraí, esse efeito aqui Oh, shit Calma aí, tem certeza que eu posso calar isso aqui? Certeza absoluta Mas eu acho que não dá Eu tenho certeza, porque eu Mas eu Muito difícil Olha aí Você não acha que está muito difícil aqui, não, Matheus? Pera, pera, pera Mano, o mapa foi feito por chineses Então os chineses têm que jogar Vocês estão ligados que chineses e japoneses também Conseguiu? São pessoas muito inteligentes aqui Oh, é então, mas Não foi feito para a gente esse mapa Foi feito para pessoas japonesas que são mais inteligentes que a gente Não, foi feito para a gente também Oh, peraí Tem que vir para cá ou para lá Não, velho Putz, estou perdido Estou perdido Eu vou entrar nessas portas de ferro Ah, que bosta, eu volto Como assim você volta, cara? É só você fazer assim É uma armadilha Você disse o quê? É uma trap Como assim uma trap? Meu Deus, velho Que bosta Ah, boa, consegui Como assim uma trap? Ganhei Mentira Bibi 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 Alô Alô Oi Por que ficou quieta? Porque eu estou tentando entender o que eu faço da vida agora Por quê? Porque, sei lá, eu voltei para um lugar Você voltou para onde? Eu voltei para um lugar Para um lugar? Aham Ah, em que lugar é esse? Tipo, o começo do bagulho Eu terminei, você quer dar TP? Não, eu quero descobrir como que eu faço isso Como faz o quê? Faz parkour aqui, meu Você não consegue fazer? Não Nossa, é mó fácil, até eu passei Eu não consegui passar, meu Deus, o que eu faço da minha vida, cara? Você está ruim no parkour hoje, hein? Eu sempre fui Você está precisando treinar um pouquinho mais Eu estou bem triste, cara É muito difícil daqui, Matheus Monteiro Não é Choremos Choremos Chore livre A vingança Como é que é? A vingança prevalece Mentira, é o que eu estou falando? Mano, você é muito ruim Eu estava quase conseguindo Ah, me deu ruim pra caraca Você está parecendo choro, Matheus Você que está chorando? Não, eu ganhei Eu estou bem feliz porque eu Tá ligado? Galera, que eu ganhei Vocês estão vendo, né? Que eu ganhei, então é nóis Não, não ganhou não, Matheus Ganhei sim Não acho Beleza? Sem choro, tá ligado? Matheus Como é que eu passo daqui? Calma Pulando Você passa na placa de pressão azul Daí você pega aquele super pulo Daí você dá um pulão assim, ó Daí você cai na plataforma Daí você pula Daí você vai pra outra Daí você vai pra outra Vai pra outra E vai passando E aí você consegue chegar lá em cima E aí você ganha A parada louca da vida Tá, só que chega lá E tem que fazer uns parkour Que eu não sei fazer O parkour que tem que fazer, mano? Aqui, ó Isso aqui Essa porcaria Não sei passar dessa porcaria, Matheus Mano, você é muito ruim, velho Eu sei disso Sem choro Sem choro Ah, mano Meu bigode até cresceu, mano Sem choro Eu ia chorar porque Mano, mano Acabou o efeito super pulo, velho Hã? Calma, Matheus Vai dar tudo certo Sem estresse Ah, não, velho É muito ruim Vai, concentra Faz a vitória Se concentra Vamos Vamos, Bibi Você consegue Muito bem, Matheus Quero a torcida Quero a torcida Vai Bibi Muito obrigado Mano, eu consigo passar, velho Caraca, que droga Voltei pro começo Você tá pulando aí Nas escadas Pá, certinho Tô tentando passar Naquela parte ainda, Matheus Você tá seguindo as placas? Matheus Eu não cheguei nem nas placas Pra você ter uma ideia, Matheus Você voltou tudo? Matheus Assim, ó Tem um bagulho Go up Aí eu tô indo Aham Então vai Mano Você tem que fazer uma grade Daí tem uns lugares Que tem o botãozinho Pra você pegar o super pulo Mano Ah, mano Vou arregar na próxima Eu juro Vai Tô bem triste Ai, garotinha Por que meu tempo tá travado E o seu tá rolando E o meu não tá? Porque você já terminou Eu não Ah, tá E a Bibi É uma burroca Mano, juro Próxima vez que eu não passar Não consegue fazer um parkour A Bibi não sabe pular uma escada Mas eu consegui! E ela fica Calma Vendo toda hora Não! Não! Eu não consigo! E ela tá bem nervosa E agora ela vai desistir E vai acabar dando TP pra mim E essa é a história Da Bibi que mudou pro modo criativo E depois... Não! 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 E aí Ela não... Como é que? Duas pedras Mano, por que que tinha parado de gravar, Matheus? Porque isso é uma burroca É Tô pensando nisso também Tu não parou de gravar essa bagaça Mas é! Ganhamos finalmente! Uh, sou boa! Uhul! GG! Eu ganhei Muito obrigado, Matheus E agora a gente vai... Eu ganhei! Vamos pra cá então, né? Eu ganhei! Remove scoreboard Reset time Remove scoreboard Reset time Ah... É pra vir aqui? Estou perdido É, pra voltar É pra voltar Pra voltar pra sala dos spawns A gente tem que voltar pro menu principal Boa, Matheus! Conseguimos! Olha só! Eu consegui Você não conseguiu Agora, o próximo O próximo Eu já tô sentindo até um pouco de frio, Matheus Frio? Aham Por que frio? Tá escrito aqui, ó Que é... Frozen round Oh my gosh Frozen round Vamos entrar nele? Yeah Yeah Man Matheus Matheus, calma, calma, calma Você tá escutando? Você tá escutando? Uhul Você tá sentindo o cheiro? Tô Você tá ouvindo? Tô Estranho isso Estranho isso O que? Porque isso Isso são sinais Conhecem os sinais? Que cheiro é esse? Cheiro Do que? Não sei O que você tá falando? Você bebeu hoje? Estou sentindo De... Não, eu tô sentindo um cheiro estranho aqui Oh guys, você peidou? Eu acho que é a Bibi que peidou, mano Você peidou aí Tá disfarçando Brincadeira, brincadeira, galera Ela não tá aguentando o cheiro do peido dela, galera Eu estou sentindo esse cheirinho Porque o vídeo vai ficando por aqui É mesmo? Sim Ah, para Vamos gravar mais Bem triste, bem triste Mas bom, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa esse like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal 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 Que é muito importante Um beijão Para vocês E... Falou Se você gosta dessa série Deixa o like É nóis Tchau